Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Ag Auto Mecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso e vamos começar mais um BDM 4x4. Batidores da Mecânica 4x4, o seu canal de caminhonete do YouTube, moçada pelo feedback aí a coisa tá ficando séria, a coisa tá ficando séria, o BDM tá se transformando no canal preferido de muitas pessoas, tem gente maratonando, tem gente viciada no canal, tem gente que tá, ó, graças a Deus moçada, brigadão aí por vocês, esse apoio aí é muito importante pra gente continuar nessa caminhada aí, nessa pegada, não deixar esmorecer, beleza moçada? Tamo junto! E agora, para começarmos esse vídeo com aquele gás! Ó o gás! E para o desespero do Dimas, da Josiane e da galera aí da Mitsubishi Toyota Hilux, revisão brutal, beleza moçada? João Vieira, presta atenção nesse vídeo que eu vou trocar o rolamento de agulha desse carro aí, combinado? E vou mostrar pra você como é que faz! Moçada, e sabe o que esse carro tem de mais importante ainda? E especialíssimo! Carro de um inscrito do canal, moçada! Ele, a gente começando, conversando aqui agora, ele também já assistiu vários vídeos porque ele comenta várias coisas que estão no vídeo. Ele, ele ia fazer a revisão da caminhonete, não conheceu a oficina, mas foi impressão na internet, ele caiu no canal e estamos aqui, moçada, com ele, beleza? Vamos mostrar o carro dele aqui e daqui a pouco a gente fala com ele, acho que ele deu uma saídinha, mas vamos ali. Olha quem tá agarrado na orelha da revisão, mas daqui a pouco vai ter um apoio, né? Porque é tão brutassio a revisão, porque precisa de dois aqui, ele, moçada, o muso do BDM! Valeu, rapazada! Moçada, esse veículo aqui, essa caminhonete, vai fazer troca dos quatro amortecedores, certo? Buxas, retentores e mais algumas coisas, moçada. Vai fazer aquela geralzaça, sabe a geralzaça? É isso aí que vamos fazer agora. E tá aqui o mestre Black, agarrado na orelha dela. Mestre Black, posso levantar aí um pouquinho? Ou te atrapalha? Não, não, pode levantar aí. Mestre Black, moçada, é um menino gente boa demais, hein? Ô, meu Deus do céu, não troca por nada nesse mundo. Menino de ouro, você é um menino de ouro, moçada, você é um menino de ouro. Olha aí. Moçada, o João Vieira já me pediu algumas vezes pra mostrar a troca do rolamento de agulha de diferencial dianteiro. Ele fica bem nesse local aqui, ó. Esse é o diferencial dianteiro, certo? Já está com vazamento no retentor. Vai ser trocado esse retentor. E bem aqui assim, ó. Nessa posição mais ou menos. Opa! Bem aqui nessa posição. Tá meu dedo aqui. Tá o rolamento de agulha. Olha a folga que tá nesse mesmo, moçada. Você tem aí base, ó. Ó a folga. Essa folga aí, ó. Vamos trocar. Daqui a pouco a gente mostra como é que a gente tira fora o rolamento de agulha e coloca um novo aí. Beleza, moçada, do BDM? Então, vai ser feito troca de amortecedor dianteiro e traseiro. Vamos olhar o cardan. Olha o amortecedor traseiro, moçada. Estourado. Tá vendo aí? Moçada, lembra que eu já falei algumas vezes de alinhamento de cardan? Pois é, eu acho que o mecânico que trocou esse, mexeu nesse cardan aqui e não assistiu os vídeos do BDM, moçada. Olha o cardan desalinhado, moçada. Ó. A luva aqui, ó. Olha o tal olhau aqui. Olha lá no meio do cardan, onde tá? Vamos seguir minha reta aqui, ó. Não bate, viu? Inclusive aqui, ó. Tá desalinhado, moçada. Então, o mecânico mexeu nesse cardan e ele colocou um sistema até interessante aqui, ó. Ele tirou aquela coifa e botou uma capa aqui na espiga. Fica bem mais resistente isso aqui. Gostei. Gostei desse ajuste técnico que ele fez aqui. Só que no final ele não alinhou. Então, vamos ter que desmontar o cardan e fazer esse alinhamento de cardan aí, moçada. Aqui também vai ter que fazer o... O... A troca desse retentor. Da caixa... Da saída da caixa de transferência. E os dois semestres, moçada. Tem serviço. E é claro, a troca de óleo, filtros, óleo do motor, filtros. Beleza? Então, é isso aí. Ah, moçada. Deu outra coisa. Olha quem tá aqui, engatado na mangueira agora. O balde Repsol, moçada. Agora, na Águia Automecânica, óleo oficial, Repsol, a partir de agora será ele. E esse aqui, moçada, é o 10W40, 100% sintético. Assim que nós tiramos ele dali, eu mostro pra vocês. Beleza, moçada? Então, é isso aí. Mestre Black, garrado na orelha dessa revisão. Daqui a pouco, o milionário que tá trocando aquela corredentada ali. Vem ajudar ele aqui. E aí... Tamo aí. Vamos dar uma geral aqui, que esse vídeo aqui acho que vai ser o de sabadão, moçada. Vai ser o vídeo de sabadão. Tá um milionário, moçada. Já trocou a corredentada. Isso mudou muito rápido. E o menino chinês... Tá fazendo uma brutal nessa S10 aqui, moçada. Dá uma olhada aí. Já desbuliou tudo, moçada. Olha no chão aí. Já deu aquela geralzaça. O flash mag está aqui. Nessa... É o 204D-56. Fazendo troca de cruzeta do cara. Não, moçada. Então, moçada. Tá todo mundo garrado na orelha aí. Daqui a pouco, a gente continua a filmar a estrela do vídeo. Que é essa revisão brutal de Highlogos aqui. Ei, demais godói. Não tem uma tritão hoje aqui, hein. Ei, e agora? Moçada, não se esqueça daquela voadeira no like, hein. Aí, moçada do BDN, moçada. Aqui está o rolamento. Vamos lá. Opa, passou minha mão na frente aí. Calma. Olha lá, moçada. Deixa eu ir pelo outro lado aqui. Aí, segurando aqui. Ó, moçada. Esse aqui é o retentor do semi-eixo. Esse aqui já é contra-medida. Daqui a pouco eu vou tirar fora. Você vai ver o tamanhão que é esse retentor aí. O rolamento de agulha, moçada. Daqui lá dentro. Tá vendo? Daqui lá dentro. Aqueles... Aquela... Essa... Argola aqui, ó. Tá vendo? Esse círculo com os macarrão deitado. Olha o macarrão deitadinho ali, ó. Olha lá. Esse macarrão aí é o... As famosas agulhas. Então a gente agora vai limpar aqui em volta. E você vai botar uma estopa ali dentro do retentor. Pra gente limpar em volta. Pra depois tirar o retentor, moçada. Coloca uma estopa ali. Pra evitar qualquer contaminação. Aí, claro, moçada. Se por acaso algum... Algum... Ali, moçada. Tira todo o resíduo fora. Pode dar aquele talento, moçada. Tira a parte de baixo aqui também. Um sinal de pôr novo pra não pegar aqui essa parte de baixo aí. É isso. Aí, moçada. Serviço diferenciado do Néstor Black. Muso, moçada. O pessoal tá gostando. Agora os personagens da oficina, né? Agora tem todos que tem trilha sonora agora. Daqui a pouco a gente vai arrumar a trilha sonora pra alguém aí. Vou ver se tá faltando. Falta mais algo. Vamos, vamos, vamos caminhando. Uma trilha sonora pra mim, moçada. O que vocês acham? Top Gun? Eu assisti... Vai ter o Top Gun 2 essa semana, esse ano, né? Vai ser lançado. E aí eu assisti o Top Gun 1 novamente. Moçada, que filme top, né? E aí que eu lembrei aquela trilha sonora do Top Gun. Aí eu até coloquei de toque no celular. Beleza, moçada? Então, ó. Limpou tudo em volta aqui. Aí, moçada. Vai tirar o retentor agora. É só enfiar a espátula aqui, moçada, ó. Fez a espátula. Puxou o retentor pra fora. Pronto. Puxou o retentor pra fora. Sem medo, moçada. Aí agora dá um talento ali dentro do... Dá um talento em volta aí. E vamos remover o rolamento de agulha agora. Beleza, moçada? Não tava apontando pro lugar lá, moçada. Que aí está claro. Deixa uma posição aqui. Boa. Olha lá. Vamos dar aquele talento em volta ali. Pra fazer a remoção do rolamento agulha da lateral, do diferencial dianteiro da Hilux. Esse procedimento aqui, moçada. Pode fazer em todas as Hilux, beleza? Não muda não. Aliás, todas as caminhonetes que tem esse rolamento aí, pode usar esse procedimento aí como base. Aí dá um talentoso aí, moçada. Na parte ali de sujeira ali de barro. Beleza, moçada? Agora, vamos passar pra remoção do rolamento. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Moçada do BDM. Esse serviço aqui, você sabe, precisa dele, moçada. Menino chinês. Toda a sua sagacidade. Sua capacidade. E sua marretinha, moçada. Moçada, olha lá. Pra tirar ele, tem saca, né? Tem, tem um saca, moçada. Mas esse saca nunca funciona, tá? O saca é do tamanho, o saca não cabe aqui. Ou ele não cabe no rolamento. Deixa eu ficar mais ou menos aqui, moçada. Aqui. Ou ele não cabe no rolamento, ou ele não cabe aqui mais na suspensão. Então, qual que é a manhã, moçada? Você pega uma chave de fenda fininha, levanta a borda dele um pouquinho. Coloca a outra aqui. Vai levantando. E vai tirando até que ele sai totalmente. Beleza, homem chinês? Vai lá, homem chinês. Na categoria, vai lá. Moçada, em detalhe, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tem uma estopa lá no fundo, ó. Pra que nenhum pedacinho de ferro passe pra dentro do diferencial, tá vendo? Tem uma estopa ali. Aí depois nós puxa ela. Tem uma estopa bem grande, né? Ela tá estufada ali. Quando a gente puxa ela, ela já passa limpando os vestígios. A gente primeiro já tira os vestígios maiores com o dedo. Já, aqueles mais visíveis. Depois a gente já puxa ela e ela já limpa tudo. Vai lá, menino chinês. Tá cheio que falta os bichos, os bichos. Eu vi lá, tudo que prendeu lá. Aham. Tá cheio? O menino chinês, moçada. Esse rolamentinho, moçada. Ele é nojentinho pra sair dentro, tá? Fiquem tranquilos. Tá tudo sob controle. Se alguém aí, algum inscrito mecânico no canal, souber de um saca bem top pra fazer aí pra vender, me avisa. O pessoal tá atrapalhando o menino chinês, moçada. Vai lá, menino chinês. Olha o cidadão aí, moçada. Esse é o cidadão. Olha o menino chinês, moçada. Vai. 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 E esse é o menino chinês, moçada. Põe aqui em cima, menino chinês. Esse é o rolamento de agulha, moçada. Que o João Vieira tá perdendo o sono por causa dele. Vocês viram aí? Moçada, a mecânica 4x4 tem momentos assim, tá? Tem dica à noite é assim. Esses momentos mais brutais. Que você tem que usar uma categoria MacGyver mais, mais troglodita um pouco, beleza? Mas o saca que eu tentei usar pra tirar esse rolamento aqui, nenhum funcionou direito. Agora vamos colocar o novo, beleza? Bora lá. Moçada, e não se esqueçam, pelo amor de Deus. De tirar a estopa lá de dentro. Vai lá, mestre Black. Menino chinês e mestre Black, olha lá. Vai até polir ali, tanto que ele limpa, moçada. Esse, pô. Esses, olha aí, moçada, que beleza, limpando tudo, ó. Tá vendo aí, moçada? Olha lá, agora puxa, ó. Dá uma olhada na estopa. A estopa vem, ela é bem grande, ó. Ela vem limpando tudo, olha lá, ó. Tchanan. Olha lá, moçada. Viu aí? Limpinho. Sem nenhum vestígio de pedaço de ferro. Nada. Agora, só instalar o rolamento novo. Original, tá? Neto, que marca que você aconselha? Original. Não põe outro, que você vai ter problema. Original. Moçada do BDM. Lembra que eu falei pra vocês que tinha que ser o rolamento original? Pois está ele aqui, ó. Bearing Needle. Noventa, três mil a quatro, trinta e cinco, zero dez. Toyota Genuine Parts. Made in Japan. Japan. Mas eu gosto dessas peças made in Japan. Japan. Nada de made in China. 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 Agora, moçada, o menino chinês vai colocar ela de volta lá. Com o auxílio desse icônico aqui, moçada. Ele vai bater o rolamento de volta. Menino chinês. Por favor, entre em ação. Ele, moçada. Menino chinês. Moçada, ele fez um curso em Tóquio só pra colocar esse rolamento. Não foi, Nilde? Foi. Ei, moçada. Aqui, olha aí, ó. Mostra aí, menino chinês, a ciência sua. Olha lá, coloca o rolamento. Filé do boi, moçada. Aí você vai e encaixa o rolamento lá no seu devido alojamento, na lateral do diferencial dianteiro. Entendeu, moçada? Ele vai passar uma graxa. Cadê a graxinha? Tá num potinho por aí. Ele vai passar uma graxinha aqui, moçada. Essas coisas de encaixa, moçada, sempre você dá aquela lubrificada. Uma graxa azul. A regra é clara. Gravação interrompida. Ligação recebida. O nosso inscrito que tá acompanhando mostrar o nosso dia a dia aqui. Mostrei pra ele que eu tenho que botar em modo avião. Aí as pessoas ligam. Enfim. Mas vamos lá. O show não pode parar. E o BDM muito menos. Olha lá, moçada. Graxinha azul. Você passa a graxa azul ali, ó. Pra o rolamento novo entrar ali e se alojar perfeitamente no seu local de trabalho. Agora o menino chinês vai fazer a instalação, moçada. Vai lá, menino chinês. Pessoal tá na correria hoje aqui. Aquela correria sanca, moçada. Que beleza, né? Ó, moçada. Coloca o cônico ali. E como eu falei pra vocês, moçada. Existem momentos na mecânica que é preciso. Uma pancadinha. Um serviço mais... Mais... Vamos dizer assim, mais brutal mesmo assim. Pegou. Pelo menos, olha lá. Encaixou. Aí, moçada. Vira a ciência do menino chinês aí. Ó o rolamento novo no lugar agora. Aquele cônico, quando ele serviu que... Ele bateu mais firme, é hora de parar. Então tá aí. Agora o rolamento de agulha tá no lugar. Beleza, João Vieira? É assim que troca, meu filho. Gostou a do sistema aí? Mas leva na oficina. Não vai fazer esse empado, não. Quer emprestado o cônico do menino chinês? Ó o cônico dele aí, ó. Que ele tem pra fazer o serviço, ó. Aí pra instalar, moçada. Precisa esse cônico aqui, ó. Ele passa no meio, né? Aí quando essa... Essa aba aqui, ó. Tá vendo essa aba externa? Tá no meu polegar aqui, ó. Essa aba daqui. Aqui. Ela bate ali na parede do diferencial. Aqui, ó. Ela bate nessa parede aqui. Aí tá no ponto de parar de bater que o rolamento está no ponto. Beleza? Aí ele colocou esse... 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 Soquete aqui, ó. Encaixa certinho aqui dentro, ó. Dá uma olhada. Tá vendo, ó. Então encaixa pra ele aqui, ó. Coloca aqui pra... Por causa do alcance. Dá uma reitinha. Ela não alcança aqui sem ele. Coloca aqui e alcança. Beleza? Então, ó. Que beleza, moçada. Servicinho Top Gun. Do menino chinês, moçada. Esse é o menino de ouro, moçada. Aí ele, moçada. É a humildade em pessoa. Ele é orgulhoso dessa humildade. Moçada do BTM. Lembra que eu falei num vídeo? Aí foi até no vídeo do banco. Aquela caminete tocou o retentor da lateral do diferencial dianteiro. E o retentor era bago a lago. Então, olha ele aqui, ó. Se caras vão usar o retentor também, ó. Olha o retentor como é que vem. Original. Made in Japan. Nada de made in China. 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 Ó. Original. Olha o tamanho dele. Vai trocar o rolamento, moçada? Coloca o retentor original. Esse aqui, ó. Como eu já falei em outros vídeos, todo o retentor da Toyota começa com 90311. Número dele, 9311, 47035. Lado esquerdo. Ele vem prontinho com a aba. Ele vem engraxado. Olha lá dentro a graxa. Vem nesse blister aí, ó. Tá vendo que blister de plástico? Pra não amassar essa aba dele. Esse lado novo também. Beleza, moçada? Esse aqui é o retentor. Essa caminete de 2013, moçada. Aquilo que eu falei. Essas caminetes, quando já estão no fim da geração, já vem todas essas contramedidas aí. Que as primeiras vazavam muito nesse retentor. Aí vem umas três, quatro medidas, se eu não me engano. Até que chegou nesse outro aqui, que tem mais resistência. Beleza? Então, já vamos botar a contramedida já nesse retentor aí. Revisão Toyota Hilux. Revisão brutal. Carro de um inscrito, moçada. Veio aqui porque viu nossos vídeos na internet e achou fenomenal. E trouxe o carro para fazer uma revisão brutal. Vamos lá, moçada. Olha aí. Detalhe, moçada. Ele mora em Tabacorã. É uma cidade a 220 quilômetros de distância. 200 e alguma coisa. Daqui de Sinop lá. Ele veio trazer o carro que eu fiz revisão, moçada. Ó. Cadê você? Cadê a galera que está prometendo vir no BDM aqui? Que vem no BDM? Não. No BDM você já vai. Que vem na Águia Automecânica 4x4. Seja muito bem-vindo. Beleza? Esse aqui, moçada. Estou gravando hoje a quinta-feira. Estou gravando o vídeo de sabadão, beleza? Moçada, moçada. Então, eu espero que essa revisão termine até o final do dia. Para a gente já colocar as perguntas na sequência. Moçada do BDM. Gostaram aí da saga da troca do rolamento agulha da Hilux, moçada? Acharam o top? Pois então, agora está aqui, ó. Serviço feito. Bucha de bandeja foi trocada. Amortecedor caiaba. Bieleta. É semi-eixo trocado. Eu ia falar homocinética, não. É semi-eixo trocado, moçada. E aqui, essa peça aqui, moçada. O defletor. Que protege aquele retentor novo lá. Contra medida. E aqui, você lembra a folga que tinha aqui? Quando eu mostrei para vocês no começo do vídeo? Então, ó. Olha agora. Ó. Vira aí. Ó. Zero folga, moçada. Novamente, ó. Ó. Rolamento trocado, moçada. Acabou a folga do... Acabou a folga do semi-eixo. Bieleta, moçada? Então, quando você tiver com folga no semi-eixo ali, na ponta do diferencial ali, moçada. É aquele rolamento agulha. Bieleta, João Vieira. Agora o João Vieira dorme tranquilo. E esse aqui, moçada, será o vídeo de sabadão. Hoje é quinta-feira. Estou preparando o vídeo de sábado. Embuchamento novo. Embucha, semi-eixo. Revisão brutal. Revisão brutal nesta Rilux. Isso aí não falta fazer parte de cima ainda, moçada. Milionário aqui está removendo aquele retentor que está vazando, ó. Esse retentor aí. Opa! Fica virar para cá por causa da luz, moçada. Amortecedor já foi trocado também na traseira. Amortecedores novos. Cardan foi removido, moçada. Olha o cardan no chão aqui, ó. Para a gente alinhar o cardan. Fazer o alinhamento correto agora. Vamos alinhar o cardan. E vai ficar no style. Beleza, moçada? Então é isso aí. Revisão brutal. Como eu falei para vocês, moçada. Esse carro aqui é de Tabaporã, ó. Tabaporã. É a cidade próxima. Próxima, não. 200, cerca, por volta de 200 quilômetros de sinope. Ele viu nossos vídeos na internet e trouxe aí para fazer essa revisão brutal aí. Então bora lá, moçada. Toyota Hilux, revisão brutal e troca do rolamento de agulha. Eita, bujoto. Moçada do BDM. Revisão brutal da Toyota Hilux do inscrito do nosso canal, moçada. Quando isso acontece eu fico alegre demais, moçada. Fico feliz. Então, moçada, mais um. Avançou na revisão, moçada. Agora, o cardan está alinhado, moçada. Olha, vou colocar aqui embaixo. Lembra a aula do cardan? Viu do cardan? Pois é, ó. Falei aula do cardan. Vira aí. Ó, vou olhar aqui. Segue, ó. Segue o meu dedo agora, ó. Alinhado. E alinhado. Viu, moçada? Então, como eu falei para vocês, achei interessante o sistema aqui. A gente engraxou, montou novamente. Graxa azul. Graxa azul na cruzeta. Engraxou as outras cruzetas. Na frente, moçada, também trocou as cruzetas dianteiras, ó. Retentor amarelinho, já sabe, né? Álvaros. Pensa numa peça boa. Falta engraxar ainda o dianteiro, moçada. Vai engraxar. Vai terminar aqui, então, moçada. Mais essa etapa. Ah, moçada, trocou o rolamento do cardan também. Não teve jeito, teve que trocar. Falando do cardan, quando a gente tirou fora, tava arrancando. Aí mostrando pro cliente, ele tá aqui. Daqui a pouco eu vou ver se ele vai dar o depoimento pra nós. E aí, moçada, prontinho aí, então. Tá o milionário, o mestre Black e o menino jineis. De vez em quando, dá um apoio aqui. Beleza, moçada? É isso aí. Moçada do BDM. Dá uma olhada aqui, essa dupla. Milionário e Messia, moçada. O muso e o galã. E aqui a Nilde, moçada. Fala alguma coisa, Nilde. Fala aquele abraço. Os dois começam com a letra M, né? Messia e milionário. Fala aquele abraço. Fala aquele abraço. A dupla, moçada, aqui, ó. Agarrado na orelha do carro do nosso inscrito, moçada. Fazendo uma brutal, moçada. Aquelas de... Aquelas de... Alegria, moçada. Carrão. Raluca é bonita demais, né, moçada? Hoje é quinta-feira, moçada, então. Olha lá, moçada. Olha o Geraldão ali. Ele não quer falar nada lá. Olha lá ele. Fala aí, Geraldão. Boa tarde. Deixa eu ficar de cá por causa da... Aí, agora sim. Ficou bom. Pegou o perfil bom aí? Peguei. Então, boa tarde. Estamos aqui hoje com o nosso amigo aqui, Neto. Na Auto Mecânica Sinop. Mecânica... Águia Auto Mecânica. Águia. Então, boa tarde a todos. Beleza. Eu venho de primeira só aqui. Na Auto Mecânica Águia. Tudo de bom, hein? Deus abençoe a todos. Amei, Geraldão. Aí, ó pessoal. Escrevi um vídeo na internet. E trouxe o carro aqui pra fazer. Ele tava pesquisando. Hoje de manhã ele chegou e falou, ó. Eu tava pesquisando um lugar pra fazer o serviço da caminhonete. Vi seus vídeos e falei, vou levar lá. Foi? Positivo. Tamo junto, hein. Beleza, Geraldão. Obrigadão, hein, cara. Obrigado mesmo, assado. Rosado, eu não disse pra vocês que hoje foi um dia especial. Nota 10, não é, Rosado? Nota 10, Rosado. Feliz demais o Geraldo aqui. Gente como a gente. Simprão de tudo. Rapaz, nota 10. E hoje, como eu disse pra vocês, é quinta-feira. O carro do Geraldo vai ficar até amanhã ainda. Vai fazer uns acabamentos. Mas ele é a parte básica agora. Olha o filtro e correia. Então, já que é quinta-feira, chegou o momento mais esperado da semana. Perguntas e respostas do BDM. Pergunte ao mecânico Netão. Vamos começar agora? Então vamos comigo. Bora lá, moçada. Chegou o momento mais esperado da semana. Olha lá, moçada. O Messias. O Messias é o que é o BDM. O Messias é o que é o BDM. Nós vamos ter que conviver. O BDM da oficina. E aqui a... A pergunta e a resposta. Porque já tá na hora de você gravar as perguntas. A pessoa tá trabalhando o carro do nosso BDM. Então, vambora nesse bala aqui. Vamos esperar o Messias terminar. Dois mil anos depois. Moçada. O Messias acabou de acabar. Então vamos lá agora. Pra começarmos em alto estilo, moçada. O J. Filho Alencar. Tem uma Hilux 3.0 Turbo SR 2002. SR? Deve ser SRV, né? 2002 Turbo. Se eu não me engano, as 3.0 Turbo de 2002, só vinha SRV. Sou SRV, não é, J. Filho? Tô dando um talento nela pra vender. Só que estou quase mudando de ideia. Risos. Só que recebi uma proposta muito boa nela. O que me diz? Venda ou não? 40 mil pratas. J. Filho, cara. Se você puder segurar, está tendo uma valorização desses carros agora. Nos Estados Unidos também. A Hilux dos anos 80, aquela modelo lá do filme De Volta para o Futuro, lembra? Essa Hilux aí, ó. Do filme De Volta para o Futuro. Então, esse modelo aí, está tendo alta valorização. A minha garbosa, 2.8, recebi hoje uma proposta de 40 mil nela. Mas não vou vender a garbosa, não. E a pedida da garbosa, se fosse para vender, eu ia pedir a 45. Se você não estiver precisando, qual caminhonete você compraria com 40 mil reais? Veja a questão. Então, eu não te aconselho, não, cara. Beleza? O Wallace Pinheiro, moçada. Vídeo top. O que pode influenciar na quebra de velas esquecedoras? Tem alguma opinião a respeito? Fala, Wallace. Duas coisas. A primeira, que eu acho que não é o seu caso, é vela esquecedora muito ruim. Moçada, já teve vela da China, made in China. 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 You take China. 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 Que eu coloquei, coloquei, estalei no carro aqui na oficina, com a Helio 200 Sports. Saiu daqui, chegou, andou 200 metros, a vela quebrou, saiu fora o eletrodo assim, ficou só o oco, voltou, me deu o maior trabalho para tirar aquela casca que ficou, aquele oco no meio ali, levei na auto peça na mesma hora, tipo, questão de uma hora depois, não me deram garantia? Não me deram garantia, inventaram um monte de pataquada. Lembra que eu já falei para vocês que não existe garantia? Pois é. Aí falaram para mandar, fazer um laudo da fábrica, não sei o que, aquela pataquada que eu já falei para vocês aí em outros, em outro vídeo, de sabadão ainda. Vela quecedora muito ruim ou demora na troca da vela, Wallace? A vela fica muito tempo ali, não troca ela porque a quilometragem é boa. Neto, qual é a quilometragem que você indica a trocar a vela? 150 mil se for o original, nunca com a redentada você troca a vela aquecedora. Como que é uma peça um pouco cara, né moçada, da Hilux entra na faixa de 200, 300 reais cada uma, as pessoas deixam sem trocar. Wallace, qual que é o seu carro? Que ano em modelo o seu carro? Você falou já, né, o Hilux, não é isso? Tá bom, de qualquer forma não lembro agora aqui. Fala para mim, mas esses dois fatores, peça de marca ruim, que quebra, essa quebrou na partida, tem umas que quebra depois de dois, três meses, entendeu? E ou muita demora na troca, deixar muito tempo sem trocar. O Edson Aleixo, moçada, lá de Curitiba. Netão, assisto todos os seus vídeos, melhor canal do YouTube de caminhonete. Manda um abraço aqui para Curitiba, para lá na... Aô, República de Curitiba, aquele abraço, tamo junto. Bom demais da conta aí, ó. Edson Aleixo, moçada, também tá achando que o PDM é o melhor canal de caminhonete. Que beleza, hein, moçada? Que beleza. E para confirmar a opinião do Edson Aleixo, olha o que o Mauro Franco falou. Netão, lamento, mas só tem espaço para um like. Aô, Mauro Franco, tamo junto. Ou seja, o Mauro Franco queria ter o botão de mil likes, aí ele apertava. Podia ter, né? Nem YouTube, ele falou assim, ó. Olha, se esse vídeo foi tão bom assim, botão de três likes. Esse é o like, botava o botão de três likes. Ana Fred, Netão, uma dúvida. Para recolher a pista de freio na hora da troca das pastilhas de freio, É realmente necessário sangrar o sistema para não danificar o ABS? Obrigado. Ana Fred, de forma alguma. Você fala sangrar o sistema, é soltar a sangria ali para encolher o pistão? Não precisa. Hilux aqui, Hilux não. O aparelho da pinça como apoio. Não precisa. Mas veja bem. Existem veículos como Audi, Mercedes e outros que só encolhe a pinça com o aparelho, tá? Você tem que ligar o aparelho no sistema e encolhe a pinça com o aparelho. Tem lá a opção, substituir pastilha. Ou, na traseira do Corolla, a praseira traseira do Corolla, o pistão é rosqueado, tá? Você não encolhe ele pressionando, você encolhe ele rodando. Ô, Messia, cadê aquela ferramenta de encolher o pistão de Corolla aí? Aquela ferramenta de encolher o pistão traseira do Corolla? Vou mostrar para vocês a ferramenta que eu criei. Osada, a gente já criou várias ferramentas aqui. Por causa do dia a dia, a gente cria. Então, na traseira do Corolla, a pinça, você encolhe o pistão rodando, tá? Enrodando ele, aí ele encolhe. Fora isso, se o sistema for normal, você pode encolher sem ensangrar, não tem problema. Inclusive, eu acho até que se soltar, na minha opinião, se você soltar a sangria... Obrigado, Messias. Ó, pessoal, essa ferramenta aqui, ó. Construção da agra automecânica, ó. Desenvolvemos ela. Pegamos um pistão de pinça, fizemos aqui, ó. Um encaixe. A gente coloca no pistão da pinça aqui, ó. E roda ele e encolhe. Beleza? Tem até vídeo já dessa ferramenta aí. Dessa aqui, né? A primeira lá quebrou. Fizemos outra. Beleza, moçada? Então, Ana Fred, não precisa. Eu... Eu... Eu desconheço essa necessidade, beleza? Instrutor Irani, ou Irani. Maradona BM 4x4. Já estou no vídeo 190. Estou empreendendo muito. Aquele abraço! Rapaz, aí, pessoal. O instrutor aí já está fazendo maratona no 190, moçada. Poxa vida, hein? Agora dá até um orgulho. Valeu, Irani. Aquele abraço para você. Garra na orelha do BDM. E até terminar. Porque, moçada, o BDM tem 303. Hoje está com 303 vídeos canônicos, né? Na linha BDM. Aí nós temos a linha BDV, bastidores da viagem, que são 3. Tem os dicas, que são 12 ou 13. E tem o plantão, que são 2 ou 3 plantões. Então, o BD, moçada, ele tem mais de 340 vídeos já. 340 vídeos em um ano, moçada. Que coisa, hein? Vinícius Fonseca rola assim, né? Então, já mexeu em Mazda por aí? Olha o demônio! Assim, já, o que você me fala das mecânicas, das antiguinhas delas? Fraquíssima, fraquíssima, ô Vinícius, fraquíssima. Moçada a maior verdade do veículo, se ele é bom, se ele é ruim, é o mercado, tá? O mercado é implacável. Carro que não fica no mercado, carro que não vende, carro que sai de linha com menos de 5 anos. Vocês já podem tomar isso como prerrogativa. Não viram, moçada, não viram. A não ser os adoradores de tranqueira. Lembra do Carros 2? Como o Mate chamava aqueles carros ruins lá, os tranqueira? Então, tirando os adoradores de tranqueira, vamos no Mate, né moçada? A gente lembra da Garbosa. Então, Garbosa... E esses adoradores de tranqueira, moçada, pra eles, eles falam, aquelas desculpas que falam, não, esses veículos sofreram na mão de mecânicos incapacitados, que não tinham conhecimento da tecnologia, e blá, 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 blá. Pois é, né moçada? Mas são esses mecânicos incapacitados que fazem a manutenção em Gol, Corolla, Celta, Palio, Uno. E por que que eles conseguem fazer? Então, quer dizer que esse argumento de falar que é a culpa do mecânico, não vira. Por que que eles fazem, conseguem fazer nos outros carros? Ou os outros carros são tão bons assim, que aguentam desaforo de mecânico ruim. Tá moçada? Vini, meu jovem. Mexi pouco, o que mexi só me deu dor de cabeça, então, larga a mão. Você viu que o Gabo Guilin gritou aí, né? Olha o demônio! O John McClane! O John McClane, é seu nome mesmo? Então seu pai é um fã da série de filmes, duro de matar, né? John McClane? Oi, então, gosto muito do seu canal, sou apaixonado por mecânica, tô querendo adquirir uma picafe. Arranja 2.8, é melhor que a 3.0 em manutenção? E a Hilux, qual a melhor dessa primeira? Qual ano? Abraço, sou de Maceió, Luiz, meu nome, fala aí! Você é de Maceió, Luiz, seu nome é Luiz, é isso? Então o John McClane é só o seu nick nele, né? Ah, bom! Então, assim, o John McClane, cara, quando você comprar uma caminhonete usada pra você não se incomodar, Hilux, cara, tem medo, velho. Hilux você comprou, faz manutenção, o que você consertar fica consertado, entendeu? Todas as outras caminhonetes aí, tem histórico de problemas, tem histórico de... Pra você gastar 10, 15 mil na caminhonete, moçada, é rapidinho, tá? E qual que é o complicador dessas outras marcas fora a Toyota? E esse 10 também, que é muito boa. É que você gasta 10 ou 15 mil e não fica bom. Eu conheço o caso de Amarok, não foi o caso dele aqui, mas o caso de Amarok foi gastado 35 mil, o carro não anda. Então, eu, agora, eu te aconselho manter a Hilux. Qual o ano que você compra? Ó, os anos, toda Hilux, qualquer Hilux, se tiver boa, bem cuidada, pode comprar, entendeu? Pode comprar. Se você não fosse tão longe, tem uma caminhonete aqui trocando com a redentada, de único dono. Poderia comprar tranquilamente. Os anos de Hilux, aqueles que eu falo assim, que acertaram no projeto. É a de 2008 a 2010 e a 14 e 15. E as antigas, as mais antigas, a 2000 e 2001, muito boa. E essas aí que eu indicaria. Mas, toda Hilux é boa, está toda. Se você comprou, bem comprado, fica tranquilo que vai dar certo. Vai ser boa. O Wallace Bezerra. Olá, Neto. Sou torteiro. Para mim, a melhor Hilux foi aquela japonesa, este eijo rígido dianteira. Bruta e dura. E muito resistente. Carro, cabra macho que não chupa o meu. Come abelha. E a raiz. Tudo isso? É maria, é bruto, hein? Esse é um carro de combate. Nunca vi acontecer isso com a japa que veio até 96. Falou, falou. Aquele abraço. Parabéns pelo seu canal. Tamo junto. Valeu, Wallace. Realmente, moçada. Aquela Hilux até 96, que era o feijo de mola dianteira ou o famoso eixo rígido. Rapaz, aquele carro ali é um tanque de guerra. Aquele carro ali. Só que os tempos exigiam o carro mais confortável, moçada. Ela é dura, é dura. Resistente. Só que é muito dura no sentido de falta de conforto. Ela é desconfortável. Para trabalhar não tem igual. E você acredita que eu conheci um cara que conseguiu empenar o eixo dianteiro daquele? Ele empenou o eixo dianteiro daquele. Troquei o eixo lá na Toyota. Suporte e VHP. Não é tão top demais. Pergunta. Eu tenho uma W4 2007 e ela, quando comprei, veio com multimídia marca M1. O que acontece é que quando estou andando com o tempo ensolarado, o som pega no painel do carro e na central. E com isso não enxergo mais nada nela. Como no caso do GPS. O que você recomenda? Fazer alguma adaptação? Observe o brilho na tela e já está no máximo. Suporte e VHP. Porque essa parte de acessório, cara, não é o meu forte. Eu não conheço essa marca M1. Não sei se é boa ou se é ruim. Não vou fazer juízo dessa marca. Mas, no entanto, toda a via da Tavenia, eu conheço a marca Pioneer, certo? E toda vez que eu coloco um acessório no meu carro, eu coloco a marca Pioneer. Essa parte de multimídia. Talvez seja um problema nessa tela já aí. O que eu te aconselho é trocar por uma... Coloca uma Pioneer aí. Coloca uma multimídia Pioneer, beleza? Que nessa W4 2007, moçada, vinha aquele magazine, né? Com toca-fita, não é isso? Se eu não me engano, era um magazine com toca-fita, moçada, que vendia. Por isso que as pessoas tiravam e colocavam essas multimídias. Que ela vem certinho. Então, a multimídia, moçada, vem certinho. Cabe naquele espaço ali, certinho. Com GPS, com tudo. Beleza? Com DVD, com tudo. Multimídia. Mestre Vec. O que foi, Mestre Vec? Meu Deus do céu, Mestre Vec. Alisson Carlos da Silva Lucena. Neto, boa noite. Já percebi que as caminhões da região do Sinop chegam muito sujas. E tem que fazer um trabalho pesado e do tipo de terreno argiloso. Você recomenda lavagem simples ou algum produto para limpeza de chassis? E suspensão das brutas? Ou o uso de produtos que nos pode estragar as boazes? Alisson, cara, o que eu penso sobre a lavagem é o seguinte. Só vai estragar se você deixar o produto agindo. Se você deixar bater o produto e já tirar, ele agir só para lavar e já lavar, não vai estragar a peça. E justamente porque esses produtos também, eles vêm com... Se for indicado para lavar o carro, ele vem com algum aditivo ali na composição química que não agirem as borrachas. Antigamente tinha aquele... Como é que era o nome do produto, moçada? Que tinha a Texaco vendia? De passar... Não era óleo de mamona. Era um outro produto. Eu esqueci agora. Se eu achar... Se eu lembrar a marca do produto, moçada, eu coloco aqui, ó. E aí era passado isso aí. Mas tem que lavar assim, tá? Aqui em Sinop tem muito ácido. A terra é muito ácida. Se você deixar a agudada do carro, ela enferruja tudo, come tudo. É por isso que joga calcário na terra aqui para tirar a acidez. Então essa terra que está nos veículos aí tem que ser lavada mesmo. Tem que tirar, lavar e fazer certinho, bonitinho. Se ele stop e ganha, beleza? Então pode lavar sim. E aqui é assim, o Bil Paul canta. Mas não tem como a gente brigar com o tema aqui, pessoal. É a nossa região. Ninguém tem tempo. Tem que fazer rápido. Então tem que lavar. Quando o veículo dá tempo, moçada, a gente lava ele antes. Beleza? Mas geralmente não dá tempo. Graças a Deus. Josemar Borges, netão. Vamos criar um grupo de WhatsApp. É o Telegram da Águia. Josemar, já pensei nisso, cara. Eu tenho aqui várias pessoas, contato do canal. E eu acho que se eles der, é necessário abrir dois grupos já. Tanta pessoa que eu tenho que me liga. Todo mundo que me liga, pessoal. Faz o seguinte. Vocês me mandam sempre WhatsApp. Fala o nome da sua cidade e o seu nome. Ou o estado, pelo menos. Que eu salvo assim, ó. É... Eu salvo. Alessandro, Pernambuco. Alessandro, canal, PE, de Pernambuco. Ailton, canal, Goiás. Gilto, canal, GO. E assim eu vou salvando. Eu sei quem quer no canal. Beleza? Mas por enquanto eu acho que não dá. Eu não vou dar atenção de vida pra vocês. Canal de grupo de WhatsApp é meio complicado o negócio. Sempre dá briguinho. Então vamos manter aqui. O nosso grupo de WhatsApp vai ser aqui. Comentários do YouTube. Beleza, moçada? Tamo junto. Juliano Rosa dos Santos. Fala, Netão. Minha página do Fudizio. Tem barulho. 2014. Tem barulho. Parece um gris na situação traseira. Os dois lados. Já fizeram um reaperto. Verificamos buchas, pivôs, bilhetos, batentes, amortecedores. E não conseguimos usar o defeito. O que pode ser, Netão? Juliano, assiste esse vídeo aqui. É uma pageira full. Se eu não me engano, em 2014, tinha barulho de grilo. E era o cubo traseiro com problema. Dá uma olhada nesse vídeo e vê se soluciona o seu problema. Beleza? O Junior Martins. Aí ele falou. Esse canal me cia mesmo. Tamo vendo, moçada? Tô falando pra vocês que o BDL vicia. Pessoal, quando se pega na orelha pra assistir, o instrutor Irã, ele tá fazendo as maratonas. E assim vai. Tamo junto, moçada. Davidson Campos. Netão, eu fico boquiaberto com o estado que os veículos chegam pra vocês fazerem manutenção. Dá pra ver que as caminhoneses aí é usadas ao extremo. E eu tiro o chapéu. Vocês realmente têm o conhecimento do negócio. Parabéns. Aquele abraço. Valeu, Davidson. Aquele abraço, cara. Tamo junto. Moçada, eu vejo uns vídeos de outros canais no YouTube aí. Eu acho interessante que eles falam que aqueles carros de São Paulo é usado, é uso extremo. Uso severo. Aquele carro que fica ali no asfaltinho, bonitinho. Vai e volta. Anda 10 quilômetros e desliga. Aí porque o motor não chega na temperatura e já desliga. Já fica pra dia inteiro e precisa uso severo. Rapaz. Se aquilo ali é o uso severo, então aqui em Sinop é o uso desumano. Aqui é o uso bestial. Isso aqui lá é severo. Mas eu sei o que o cara falou. Realmente tem noção. Castiga o óleo mesmo esse negócio. Liga, desliga, não esquenta direito. Mas aqui em Sinop a coisa é bestial, mas sabe? De vez em quando os clientes mandam uns vídeos aí. Rapaz. E eles fazem cada graça. Puxa caminhão, puxa carreta, faz cabo de guerra. Fala nisso. Eu tenho um vídeo aqui. É que eu perdi o vídeo, cara. Só pro Dimas ficar desesperado. Desesperado. Um atritão arraluco do cabo de guerra. O cara levou o atritão embora, rapaz. Eu queria... Ei, Dimas. Eu queria achar aquele vídeo. Tá aqui em algum lugar. Pelos zap da vida. Beleza? Só pro Dimas ficar desesperado, meu Deus do céu. João Vieira. Top desse canal. Parabéns, equipe Águia. Mecânica, show de bola. Ô, Vieira. Hoje aí você viu no vídeo, né? Troca de agulha. A Josiane Tomaz, moçada. A outra Mitsubixeira do BDM. Muito boas suas revisões. Melhores que da concessionária. Parabéns. Ô, Josiane. Brigadão. Tamo junto, moçada. É muito bom esse feedback de vocês, moçada. E vocês viram hoje, né? O Geraldo aí veio fazer uma revisão brutal aqui. Por causa do canal, moçada. Então, o canal já tá valendo. Já se pagou, como diz na gíria, né? O canal já se pagou. Nem vlogs. Parabéns, Netão. Eu vou mandar fazer na Triton. Neto, mostra aquela troca de bucha do Fez de Mola. Mas a bucha dianteira. Acho que chama bucha silenciosa. Eu sei qual que é. A bucha maior, assim, né? Que é na dianteira. Tem uma capa de ferro em volta. Essa bucha, na geração anterior da Hilux, quando era o modelo garboso. Trocava tanto, e era o ponto fraco do milionário. Aí a gente chamou ela de bucha eugênio. Porque todos eles tentam tocar uma bucha, ele coçava a cabeça. Aí ele olhando pra cá. Aí não conseguiu chamar de bucha eugênio. Mas, a próxima vez que tiver um serviço desse, eu vou fazer, tá? Mas tem aquele serviço, nem vlog. Se a gente você viu. Essa aqui, ó. Revisão na suspensão traseira. De um F-250. Dá uma olhada lá se serve pra você aquele vídeo ali. Mas vou fazer. Tá anotado. Eu não falei pra vocês que a Josiane é tritonzeira. Olha o que ela falou assim, ó. Se tem triton, tem like. Olha aí. E oito like no comentário dela ainda. E ela continuou. Neto, o feixe de molas traseira também muda. Pois eu tinha em 2009 e troquei em uma em 2015 e notei essas diferenças. Ela tá falando, moçada, em relação à suspensão SPS. Que a traseira também muda. Então, eu me foquei no vídeo da dianteira, tá moçada? Mas ela já trouxe essa informação. A traseira também tem algumas diferenças. É aquilo que eu falo pra vocês, moçada. O BDM não é feito por mim. Ele é feito por nós. Todo mundo participa do BDM. Tamo junto, moçada. Aí, moçada. Tem base? Como é que eu... Como é que eu... Fala pra mim, moçada. Tem base? Jailson Buttervender. Oh, rapaz. Aí sim, hein. Se hoje não tem... Se hoje não tem BDM Internacional, mas tem o Jailson. Acho que é Jason, né? Jailson Buttervender. Oh, tá certo. Aí sim. Semana passada, você falou das marcas de amortecedores para Triton e Hilux. Aproveitando, quais marcas vocês usam aí? De reposição para pivô, bilheta, terminal de direção para Triton e Hilux. Eu usava antigamente. O Nando vai falar aí. Tinha umas marcas boas, moçada. Vinha importada. CTR. CTR 555. Pensa nas marcas boas. Tinha que ser made in Japan, tá? Made in Japan. Não é made in China, não. China, 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 China. Hoje, moçado. Marca boa aí que você pode usar dessas peças aí. TRW, SKS, DiEMAR. E Bieleta, pega da marca Spicer Alvaros. Beleza? Usou dessas marcas aí. Atende satisfatoriamente. Ó o Vini Fonseca, moçado de Cuiabá, aqui. Fala assim, tá na hora de lançar a loja BDM, Netão. Pois é. Eu tô esperando a gente achar aí fornecedor para camiseta, caneca. Enfim, essas coisas. Vamos devagar. Mas a gente não tá na hora ainda, não. Vamos deixar o canal chegar no... Ficar mais robusto. Mais musculoso. Mas já tá na pauta. Tá na pauta. Elton Solto. Bom dia. A Triton tem superaquecimento. O que pode ser feito para eliminar esse problema? Parabéns pelo canal. Fala Elton Solto, beleza, cara? Não, a Triton não tem superaquecimento. Eu comentei em outros vídeos que já aconteceu aqui. De dois veículos com problema de aquecimento aqui na oficina. E um inscrito nosso do canal, lá de Goiás, que é mecânico. Também tá mexendo duas Triton. E eu vi algumas Tritons com temperaturas elevadas. Mas ela não sobe de superaquecimento crônico, como era a geração anterior. Com o motor 4D56, beleza? Então, ela não tem esse problema. Ela esquenta mais que a Hilux? Sim, esquenta um pouquinho mais. Mas não tem um defeito crônico, beleza, Elton Solto? Vai ficar tranquilo. O João Vieira. Netão, na Hilux os semi-eixos são iguais, ou seja, não tem lado específico de montagem. Não, João Vieira. Os dois lados são iguais. Ele tá fazendo essa pergunta, moçada. Porque na Triton tem lado de montagem, tá? Se você for trocar na sua, você tem que informar o lado do pescista. Ou o mecânico, ela quer trocar o lado direito ou o lado esquerdo. Porque tem lado, beleza, moçada? O instrutor Irani, moçada. BDM 4x4. Sempre preocupado em prestar excelência em serviço. Fonte de informação confiável. Gostaria de informações sobre aditivo para óleo e combustível nos motores diesel. Aquele abraço. Instrutor Irani, esse... Eu vou falar sobre aditivo. Eu tô criando aqui uma linha de vídeo, moçada. Uma série de vídeos que eu já falei pra vocês. Sobre lubrificante. O primeiro foi o Dexon 3. Ficou bem o card aqui, moçada. Eu coloco aqui, ó. Sobre o Dexon 3, óleo de direção hidráulica. E o próximo de óleo de motor. Essa semana não consegui gravar ainda, moçada, do óleo de motor. Hoje é quinta-feira. Hoje eu tenho que fazer o vídeo de sábado. Porque se eu não fizer hoje e botar pra renderizar, não dá tempo de botar a sala de manhã no ar. Beleza? E então eu vou tentar ver se amanhã ou sábado de manhã eu gravo o vídeo de óleo do motor pra te colocar no ar, né? Então, instrutor. A parte de aditivo vai ser... Tá nessa linha aí, tá? Nós vamos falar sobre aditivo nessa série de vídeos sobre lubrificantes. Ó o Jack Barton novamente, moçada. Hoje só tem ator de cinema aqui, hein? Ator não, né? Personagem de filme. O Jack Barton é o protagonista daquele filme A Ventureza do Mais Proibido. Ele falou assim... Moçada do BDM! Vamos levantar a hashtag Danilo Gentili entrevista o Netão. Aí, vamos lá, moçada. Fala pro Danilo Gentili me entrevistar lá. Já se eu falar, tô lá no Danilo Gentili mandando aquele abraço pra vocês lá, hein? E eu falei, é o Jack Barton e o John McLean. Tá, hein? Tá. Hoje o BDM está hollywoodiano. O Márcio Costa. Netão, como te disse, tem uma Toyota Bandeirantes 9514B. Tô reparando que os pneus da frente não estão comendo corretamente. Fiz o alinhamento e o balanceamento recentemente com o pneu novo. 16 lonas. Márcio Costa, como é que tá o munhão do seu carro ali? A parte de munhão. Tá, não tem fogo, não tá vazando, tá nada, tá beleza ali? Tá tranquilo? Lá na Bandeirantes tem vários varões da direção ali, mas tem dois, um na frente do pneu assim, tem dois. Um que pega nos dois mangas de eixo ali e outro que vem de cima e pega no terminal furado lá de cá. Aquele que pega nos dois, vira o molhante assim, vê se ele tá cruzando assim, ó, se ele tiver batendo palma. Se tiver batendo palma, pode ser isso, porque aí o pneu fica fazendo assim, ó. Você tem que soltar um lado do terminal, travar um lado aqui e trava o outro pro outro lado, pra ele ficar travado o terminal assim, tá? Pra ele não bater palma. Vê isso aí. Qualquer coisa, a próxima Bandeira se tiver aqui, eu tenho que fazer em vídeo pra mostrar. É o tipo de coisa que só eu tenho que fazer uma dica de vídeo, moçada, porque acho que falando assim não vai dar pra entender, né? Eginaldo Guimarães. Eginaldo Guimarães. Ô Neto, eu que eu perguntei aí sobre a cruzeira da condireção, se não eu preciso que ela já responde aí pra nós. Eginaldo, não, não precisa engraxar, cara, ela é blindada, se ela endurecer tem que trocar, tá? Ainda mais é como direção. Não engraxem, não tenta levar no Zé Baixinho que liga o modo impossível dele lá e fala que engraxem e garante. Se essa coisa travar e você bater o carro, vai lá e vê se a garantia dele vai cobrir o conceito do seu carro. Não vai, beleza? Inclusive, essa semana, vai ter um vídeo de semana que vem, né? Vai ter um vídeo de SW4. E eu falo sobre essa coluninha lá, nesse vídeo lá, SW4 Flex, moçada. Revisão, likes, com troca de óleo de câmbio. O Pedro Santana, moçada. Fala, Netão. Tem uma Hilux 97 e faz um barulho de coisa solta na frente. Mas quando pisa no freio, o barulho para. O que seria? Adoro os vídeos. Parabéns. Pedro Santana, com a mais absoluta certeza. É problema lá nas travas anti-ruídos da pastilha. Devem estar todas quebradas. Ou a pastilha está desgastada. Ou o pino das pastilhas que trava ali também estão desgastados. Ou a própria pinça está desgastada, beleza? É nas pinças de freio. Tira lá um mecânico e manda ele olhar lá o que está faltando. Deve ser as travas anti-ruído. Tem vídeo no canal mostrando para vocês como é que troca essas travas aí. Mas faça isso aí. É pinça de freio. Certeza absoluta, beleza? Aí moçada, o Cícero Orlândio. Netão, mais um ótimo vídeo. Parabéns. Vamos fazer a dupla paraguaia assim, cara. Boa aí, Valentina. Só alegria, kkkk. Eu acabei de puxar o acelerador. Agora ninguém segura a Valentina, kkkk. Netão, nem pense em desistir do canal. A sua alegria é contagiante. Vai em frente. Vai em frente, meu amigo. Aquele abraço. Aí quando puder me responde. Aqui na minha região, por uma lei, os poços não podem vender óleo S500. Eu poderia usar óleo lubrificante do tanque para lubrificar o sistema? Você viu aí, moçada? Garbosa e Valentina. Com vocês, Garbosa e Valentina direto de Assunção, no Paraguai. A dupla de pouca paraguaia, Garbosa e Valentina. Garbosa e Valentina. Garbosa e Valentina. O Silicino, moçada, ele tem uma SW493. Tamo junto, Silicino. Aqui eu falei que de vez em quando parece uns urubus aqui. Criticando o canal, vindo com... Enfim, urubu. Urubu já diz o nome, urubu. Não precisa nem falar o que que urubu faz. E aí, o que acontece, moçada? Ele até no WhatsApp, ele falou uma coisa interessante. Eu falei, ah, rapaz, você tem que encontrar um urubu dando voo rasante aqui. Falei, rapaz, pega esses urubus e quebra o pescoço deles tudinho. Boa, Silicino, eu vou fazer isso. Chegar o urubu aqui, eu vou meter a porrada. E, cara, Silicino, eu tô pesquisando pra te responder essa pergunta aí, cara. Eu vou te responder. Eu não sei se pode. Eu também não sei a quantidade. Eu vou responder e te falo, beleza? Mas tô pensando sobre isso aí. Se pode colocar um óleo lubrificante, moçada, no diesel S10, beleza? Mas tamo junto. Gostaram aí da dupla de polca paraguaia? Garbosa e Valentina. Ô moçada, naquele vídeo lá da dica pra aumentar a potência da Hilux modelo Garbosa, ó o Matheus Schwambach. Ele falou assim, meu Deus do céu. A minha tá subindo até em parede agora. O pedal do acelerador tava quase encostando no chão. Valeu, Matheus Schwambach. Isso me deixa muito feliz, cara. Isso me faz muito satisfeito, cara. Saber que tô ajudando vocês. Uma dica que eu aprendi na Toyota, moçada. Quando eu entrei lá, foi uma pessoa que me ensinou, meu amigo Joãozinho, que me ensinou. E aí eu, toda vez que eu peguei na caminhada de 10 aqui, eu já vou lá e já puxo o acelerador. O cara já fica faceiro, tio. Teve uma dessas que eu fiz uma troca de óleo e filtro, né? E puxei o acelerador, tava bem pro fundo. O cara voltou aqui e falou, rapaz, que filtro bom esse seu, hein? Mas que caminhada ficou boa, tá andando mais. E era o acelerador quase encostando também na sua área. Mas beleza. Valeu, Matheus. Valeu, cara. Obrigado. Que bom que a pessoa deu certo aí a dica. O Mauro Franco falou assim, moçada. Ainda dá dica da aceleração da High Lux modelo Garboso. Isso que eu chamo de dica de expert. Por quê? Porque não é uma dica da engenharia. É uma dica adquirida no dia a dia, na labuta, na graça, no uso. É aquilo que sempre digo. Bom mecânico segue a técnica e acrescenta algo mais. Esse algo é o que difere o bom mecânico do mecânico comum. Rapaz. Então quer dizer que aqui na mecânica nós somos mecânicos acima do normal. Que é isso, hein? Valeu, Mauro Franco. Tamo junto, cara. E olha o português do Mauro Franco, moçada. Ele escreveu assim, ó. Isso porque chamo de dica de expert. Por quê? Ponto de desrogação. Aí ele escreveu o porquê separado. Aí em seguida ele escreveu a resposta. Por quê? É uma dica de engenharia. Aí escreveu junto. Você sabe, né moçada? Quando é porque pergunta, você escreve separado. Quando é porque respondeu, você escreve junto. Quando é porque dando a justificativa, você escreve com acento. E quando é porque no passado sem acento, é isso, né? Ah, tem tanta regra do porquê, porquê e porquê. Mas não vou lembrar todos agora aqui. Essa é lembrar. Marlos Ferraz. Fala, Netão. Explica pra nós aquele botão do lado esquerdo embaixo do volante. Parece o folgador. Para que serve? Marlos, sábado que vem tem um vídeo especial de sabadão que eu vou gravar. Será que eu conto pra vocês ou deixo na expectativa? Está... Deixa eu pensar aqui. Eu vou gravar. Sábado que vem, moçada. O vídeo de que vai ser acompanhar as perguntas e as respostas será da Garbosa. Então, Garbosa. Revisão live da Garbosa. Beleza? Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a revisão. E nesse vídeo, eu explico pra que serve aquele botão. Beleza, Marlos? Não perca. Sábado que vem, moçada. Garbosa. Então, Garbosa. Ó, moçada. Eu falava assim, Davidson Campos. Mas não é Davidson, moçada. É de Everson. Agora que eu estou lendo direitinho aqui, ó. De Everson Campos. Excelente. Dica de meia. Pequenos detalhes fazem a diferença. É o que eu sempre digo, moçada. Pequenos detalhes que fazem uma diferença muito grande. A Garbosa é show. Garbosa. Então, Garbosa. Aquele abraço, Doutão. Ainda terei o prazer de levar a minha SW4 aí para fazer uma revisão. E ter o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Everson, seja muito bem-vindo. E faz como o Geraldo aí, moçada. Ele trouxe a Railup para fazer a revisão aqui, hein. Everson, chega aí, cara. Vamos embora. Traz aí. Que eu já vou deixar os pessoal esperando você chegar no dia que você vai falar que vem. O Claudio Márcio. Muito bom. Como de costume da Águia Automecânica. São poucos profissionais que devendam seus macetes. Parabéns, Doutão. Você é show. Grande abraço. Valeu, Claudio Márcio. Com certeza o carro dele também precisava dessa dica aí, moçada. Como eu disse para vocês, um dia me ensinaram. Então, se morrer comigo, moçada, acaba. Vamos passar para frente, beleza? A dica lá do acelerador das Railux modelo Garboso. O Naldinho e Zane, moçada. Neto tem uma Railux 2001 com 360 mil quilômetros. Com 360 mil quilômetros. Já é normal baixar um pouco de óleo do motor? Sou Paraíba, ligado no seu canal. Ô, abraço, Paraíba apaixonada. Naldinho, cara, não é não. A Garboso também está com 300 mil. Está com 298 mil, não baixa nada. Eu até vou mostrar na revisão Lite que eu vou fazer nela. Antes de soltar o óleo, eu vou tirar a vareta e vou mostrar para vocês. O óleo com 7 mil quilômetros, o nível que ele está. 7 mil, não, não está nem sério. Está 6 mil e pouco. Eu falei que troca de 5 em 5, né? Mas eu esperei acabar o óleo que eu tinha da outra marca aí, que eu não vou mais falar qual que é. Agora está instalado o óleo da Repsol. O óleo da Repsol. Agora eu vou botar a Repsol na Garbosa. Garbosa e Repsol. Ô, meu Deus, que parceria de sucesso. Não é normal. Não é normal baixar o... Não. Cara, é normalzinho. Fora para mim a quantidade de óleo. Para me ver se é normal ou não. Então, quantos ml ou quantos litro a cada troca? E uma coisa que eu te indico. Faça a troca do seu motor com 5 mil. Se você estiver fazendo com 10, talvez esteja aí o problema, tá? Faça com 5 mil a troca de óleo do motor, beleza? Então, mas baixar um pouco, moçada. O motor do óleo, todo motor, todo motor consome um pouco de óleo. A garbosa não baixa, eu não sei por quê. Vamos ver sábado que vem. Qual vai ser a... Como é que vai estar o nível da vareta dela, não tirar a limpo isso aí? Última pergunta dessa semana. Moçada, eu fiquei... Rapaz, cadê essa pergunta do Nando, do Gildo e do Mano Marinho? Não fizeram perguntas essa semana, rapaz? Ou eu não vi? Então, eu não sei. Não sei, moçada. Não sei. O Júnior Brandão abriu as perguntas do sábado passado. Hoje, ele fecha, moçada. Ele falou assim... Não tem como não virar seguidor do seu canal. Sua dedicação e atenção com nós, inscritos, é admirável. Muito obrigado por responder. Tirou uma preocupação da minha cabeça. Sou o novo do Mundo 4x4. Essa eu posso dizer que aprendi com o Netão. Abraço! Valeu, Júnior Brandão! Cara, brigadão. Tamo junto. Cara, é uma satisfação muito grande o poder estar ajudando vocês, mesmo às distâncias, moçada. Muito bom mesmo. Tamo aí. Nosso canal, ele vai crescendo firme, moçada. Nosso canal não incha, né? Ele vai crescendo. Firme. Um passo a cada dia. A retrava de formiguinha. Como eu falei pra vocês, moçada. Fica através do canal. Que o Geraldo trouxe o caminhão dele aqui. Então, já valeu. O canal já se pagou, como eu falei pra vocês. Que bom, Júnior. Que bom, cara. Aquela pergunta que você fez, como eu já respondi, reforçando a pergunta que ele fez, moçada, foi sobre o 4x4 e o carro ficar freada, ficar travando. Normal, moçada. Normal, beleza? E valeu pelo feedback e pelo retorno, Júnior. Tamo junto, moçada. E assim, então, nós chegamos ao final de mais um Pergunte ao Netão. Pergunte ao Mecânico Netão. Perguntas e Respostas do BDM. Ah! Moçada, valeu. Tamo junto aí. Espero que vocês gostem desse vídeo, feito com muito carinho e atenção. Vieira. Viu aí, Vieira? A troca do rolamento de agulha? Assista aí, dá like no vídeo. E pra encerrar em grande estilo, o Geraldo, pessoal que tá com o carro aqui, ele falou que acha o máximo as gêmeas. Aí, Alessandro, as gêmeas já viraram a marca registrada do canal. Então, não podemos encerrar a não ser com elas, mandando aquele toque precioso. Laura, você já viu o canal do Tio Neto? Sim, Luiz, é muito legal. E, gente, não aproveita de deixar o seu like, se inscrever no canal e trocar o sininho. Moçada, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho. Quando você se inscreve, do lado tem o sininho. Aí você tem que clicar naquele sininho e assinar lá a opção todas. Todos os vídeos do canal pra você, beleza? Então, moçada, tamo junto. Bom final de semana pra você e pra sua família. Dá like no vídeo, se inscreva no canal e compartilha suas redes sociais. E Águia Automecânica. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.